Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV3 aqui ó Se você tá naquela zica desgramenta, não tá dando um PT, tá incomodado porque tá dando errado seus ataques, tá dando merda Ah é ruim a gente falar isso Esse ataque aqui velho ó, se você pegar a moral de utilizar, você tem grande chance de PTzar Se usar certinho aí ó, você tem grande chance de sair da zica aí ó Se você gostar, já deixa aquele like maroto aí, seu like ajuda demais o crescimento do canal Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota, desde já agradeço de coração Eu vou mostrar aí ó, certinho como fazer as entradas, o que você deve fazer, os cuidados que deve ter pra utilizar esse ataque Mas se tem alguns cuidados e fazer a entrada certinho, não tem erro cara, você tem grande chance de PTzar aí ó Porque PT em CV3 cara, CV3 full, não é fácil PTzar, é difícil demais E esse ataque aqui todo mundo utiliza, até os pro play usa esse ataque Então, pode utilizar aí que você vai se dar bem Eu vou começar com esse PT aqui ó, que eu fechei aqui ó Esse ataque é usando, fazendo um Arjun Walk e utilizando spam com Yeti Lançador É um ataque muito simples de usar, muito fácil, se você pegar a moralzinha de usar, você vai se dar bem Eu acho que acontece muito erro do pessoal, eu mesmo tenho um colega que eu passei a estratégia pra ele, ele tá usando Mas ele tá usando, tipo assim, ele não tá conseguindo a PT Porque eu acho que a escolha de, o lado de fazer o Arjun Walk e o lado de usar a barraca Tá escolhendo errado, talvez você possa estar fazendo isso também Igual aqui ó, como eu bati o E nesse layout, eu falei, nossa vai dar top Porque eu faço um Arjun Walk aqui, nessa lateral Ó, solta o gordinho com as curadoras aqui ó, funilo Isso aqui, entra com a barraca aqui e entra com o bonde Só que aí quando você for utilizar, sempre olha o depois que a barraca abre Não é só a sua entrada Tipo assim, se eu entro com a barraca aqui, poderia dar certo? Talvez poderia, mas eu entrei do outro jeito, com a barraca desse lado aqui e consegui dar o PT Talvez se eu entrasse com a barraca aqui, ia dar merda Porque quando a barraca abrir ó, o herói tá nessa lateral Os corredores vão vir e vão ser ripados ó Porque o herói vai matar o corredor e vai matar a campinha E tinha um castelo Aí eu já não quis usar a barraca aqui ó Dá pra utilizar o guardião nessa lateral Ó, não tem muita defesa que mata ele, dá pra funilar E utilizava a barraca aqui ó, porque quando a barraca abrir Olha essa lateral aqui ó Essa lateral não tem herói ó E os rogs vindo aqui, mas a heroína, limpa esse aqui todinho Os heróis tá tudo aqui ó E o castelo também não vai sair ó Vai sair no bonde ó, quando o bonde cair aqui no centro Então sempre é bom você observar onde vai entrar com a barraca E o que utilizar, no outro ataque eu usei bruxa Nesse aqui eu já utilizei corredor porque ó Tá vendo ó, dá pra os rogs pegar esse aqui mais a heroína Porque não tem herói ó Os rogs limpa, esse aqui todinho mais a heroína Então observa cara, na hora de você entrar É bem simples cara Se você pegar a moralzinha e utilizar aí ó Você vai sair da zica Aí ó, o que que eu fiz aqui ó Ó, utilizei o guardião Aqui ó, porque o guardião pega esse aqui ó Pegando esse aqui, eu entrando com a barraca Aqui e o rei Eu consigo pegar essa lateral E eu jogo um pulo aqui Eu utilizei três pulos Não dá pra utilizar terremoto Como é que vai utilizar quatro terremotos aqui ó Então é bom três pulos Três ou dois conforme o layout Aí ó, um pulo aqui Outro pulo aqui e outro aqui ó E aqui tá no afunilado com o guardião né O guardião mal que dá pra afunilar isso aqui ó As tropas que vêm aqui não rodam Quando você entrar com o bonde elas não vão rodar Nem pra cá e nem pra cá ó Porque não vai ter condição aqui ó E nem aqui ó Jogando pulo e entrando com o bonde O bonde vai cair aqui pra dentro ó Utiliza o poder do guardião aqui no centro de vila Já vai ter um pulo dropado Outro aqui ó Já era e jogou outra fura aqui no miolo E é PT Pode utilizar cara Você pegar a moral de utilizar e entrar do lado certo Você vai se dar bem aí ó Eu vou mostrar aqui ó Como que foi a ideia Pra você ter uma noção A ideia do ataque aqui é pra todos os tipos de layout Pode utilizar aí Se tiver como fazer uma entradinha com o guardião alco Não é numa lateral E entrar com a barraca na outra Aí você pode utilizar E observa o lado que você vai utilizar a barraca Igual aqui ó Tem pouca defesa que bate Que possa matar o guardião Então não tem perigo ó Ó vou entrar com as curador ó Ó o guardião pegando esses coletores de lixo A antiaérea aqui ó Não tem pra onde rodar ó Quando você entrar com o bonde aqui na torre do mago E esse canhão Soltei aquele mago ali só pra dar uma agilizada Ó espera afunilar ó Joga um balão pra ver se não tem bomba preta Se não já mata uma curadora Ó já dropei o pulo pra não esquecer Ó e espera ó Espero o guardião limpar A internet querendo dar merda Tá sem internet Ó espera ó O guardião pegando essa antiaérea Eu já poderia estar entrando ó Soltei um yeti pra distrair a torrequeira E entrei com a barraca Ó O guardião começou a levar muita pancada da besta aqui Eu já entrei com o bonde ali ó Pra tirar ele fora ó E aqui tendo afunilado Eu vou entrar com o rei aqui nessa mina de ouro E vai pegar isso aqui ó O bonde vai cair aqui pra dentro no pulo ó Ó eu já ganhava uma fúria ó Ó o rei rodou aqui pra uma barraca Ó utiliza o poder do guardião no centro de vila Pra proteger da bombona Já dropei o pulo e já joguei o outro pulo aqui ó Aqui ó como o rei mais a pé que os magos estavam aqui Eu já entrei antecipado com a campeã junto aqui ó Ó a barraca vai abrir ó Vai pegar toda essa lateral Os rogos mais a campeã E o bonde tá lá no meio ó Ó tá vendo? Não tem nada que mata os corredores aqui ó Ó a heroína com os corredores O rei mais a barraca aqui Um monte de mago As tropas foram ripadas ali no centro ó Castelo chato Tinha lava Atrasou Ó congelei o disseminador Pra não ripar os rogos ó Ó agora só Trombou com a rainha Vou ter que utilizar o poder da Da campeã A minha ideia era pra meu bonde aqui do meio Pegar essa rainha ó Aí ó ripou minha campeã Mas já acabou As defesas principais foi pro pau ó A minha rainha morreu mas pegou a rainha inimiga E ó aqui a lateral O rei com o poder ainda Um monte de mago na barraca O guardião vivo ali ó Com as curadoras Ó aí E vou petezar ó Olha o tanto que é de boa ó Ó o tanto de mago da barraca vivo ainda ó Ó utilizei o poder do rei Ó Agora essas defesas aqui o guardião consegue pegar ó O guardião tá nas curadoras Ó aí Passou o carro Aqui eu poderia ter soltado a arqueira nesse acampamento Dava distância Esse é o tal do muro Mas tinha muito tempo Dava pra dar o PT de boa Olha o tanto de O rei vivo Olha o tanto de mago vivo Ó o guardião vivo Olha o tanto de mago vivo Pode usar cara Pode usar que você vai sair dessa zica aí ó Vai passar ptesar aí A partir de hoje O meu outro PT ó Foi nesse layout aqui ó Então o lado melhor pra utilizar aqui ó Esse spam com o ar de um alco Era nessa lateral Fazer a entrada aqui Ou aqui ó Como eu acho melhor dropar Nessa lateral Eu entrei e fiz a entrada aqui ó Mas se você acha melhor Aqui qualquer lado Era o certo Porque esse lado de cá Tá igual ao lado de cá ó Então o lado que você acha melhor Pra você dropar Você utiliza Se o layout for Um lado For igual ao outro Aí você Entra no lado que você Acha melhor pra dropar Legal E aqui ó Qual foi a minha ideia Fazer o ar de um alco aqui ó Porque eu fazendo um ar de um alco aqui ó Aqui ó Aí você fala assim Mas se você entrar com a barraca aqui Tem a Os heróis nessa lateral Só que aqui eu não usei corredor E não utilizei A campeã aqui Eu fiz o ar de um alco aqui Pra eu não poder pegar Essas defesas Até a estelaria águia Pegando a águia E essas condições aqui ó Quando eu entrar aqui com o bonde Não vai rodar Porque não vai ter condição aqui ó E o rei mais a barraca aqui ó Eu soltei o rei aqui A barraca mais o rei afunilando aqui ó Tem esse muro aberto E eu entro com o bonde aqui ó E utilizo o pulo Aqui pra cair pro centro de vila E não tem como rodar ó Porque A águia vai Eu vou pegar com o guardião O rei mais a barraca afunilou aqui ó E eu peguei bruxa e ete Porque como tinha rainha aqui ó E se eu fazesse o guardião Aqui nessa lateral E usasse a barraca aqui Eu não iria pegar a águia Eu iria pegar só a antiaérea E essas defesas Tinha um risco das minhas tropas rodarem nesse corredor E não vim pro centro de vila Aí por isso que eu fiz o guardião alco nessa lateral Igual aqui ó A águia tem muita vida Tem que usar uma fuia Aí minha ideia ó Vou fazer o guardião alco aqui ó Vamos pegar isso aqui Usar o rei e a barraca E a barraca aqui pra eu pegar essa expansão Usei um super QM pra abrir esse muro Porque esse muro aqui tava aberto O cara deixou aberto Tirou um muro aqui ó Aí eu já aproveitei e usei um super QM Pra abrir essa camada E utilizar um pulo aqui E o outro aqui ó Aí o bonde tá na funilada aqui E o bonde cai aqui pra dentro Ele vem pro centro de vila Aí depois eu entrei com a campinha aqui sozinha Pra pegar essa lateral aqui ó Eu vou mostrar aqui ó Como que foi utilizado O suleote foi diferente cara Mas a ideia do ataque é a mesma Aqui ó Esse tipo de... Eu soltei um balãozinho aqui ó Pra ver se não tem bomba preta Vou entrar com o guardião As curadoras Ó o guardião consegue pegar esse aqui ó E pega até a artilharia águia E quando chegar na águia Uso o fúria Pra poder pegar rápido Porque ela tem vida demais Se não dá fade time Ó pegando ali vai pegar antiaérea O antiaérea não tem alcance das curadoras Ó vou esperar Não entra com a barraca não Espera um pouco Quando tiver quase pegando a... Ter quase pegando a águia Aí você entra com o rei E a barraca numa lateral Mesmo se o leote foi diferente cara Mas dá pra utilizar Aí o conceito do ataque é o mesmo Ó fazer um ar de um alto Tá vendo? Pegando a águia aqui ó E as tropas não rodam Ó entrei com o rei ali ó Pra ele descer mais a barraca Pra baixo aqui ó Ó Pegando a... A águia Eu vou entrar com o bonde ó Ó entrei com o bonde O guardião vai vir Aqui já vai estar afunilado Eu vou usar um super QM Pra abrir essa camada Eu aproveitei o buraquinho do cara aqui ó Que deselegante Nesse muro Aí eu já precisava usar só dois pulos Ó Ó o bonde ó Tá vendo? Tem desde que não roda pra cá ó Ó o bonde cai pro centro do layout Eu utilizei o poder do guardião A barraca vai abrir Vai sair a bruxa e o ziet Aqui no miolo aqui ó Olha a doença que eu fiz Era pra jogar o pulo aqui ó Pra ter o... Nesse compartimento aqui ó Olha onde que eu joguei o pulo Nossa véi Que doença é essa? Joguei o pulo no mesmo lugar que o outro tava ali Ó lá Entrei com a campinha lá em cima ó Pra pegar essa lateral ó Porque se eu entrasse aqui embaixo Ela ia ser morta Pra ela limpar essa defesa aqui ó Velho ó Olha o nível extremo de pulo A minha ideia era jogar o pulo aqui ó Indo na hora que Eu quando vou atacar cara Eu fico nervoso Quando chegou aqui no meio aqui Eu falei Nossa e o pulo e o pulo e o pulo Ai não é que eu joguei o pulo Ai eu vi uma área véi Meu bis Ainda só acho que Que deu bom ainda ó Ó a rainha foi O guardião mitou ó Pegou a TI A rainha aqui embaixo nessa lateral ó A defesa Forte acabou ó Só tinha essas defesinhas aqui ó Eu ainda tinha um gelo E vai pra atezar ó Olha aí Dá pra atezar tranquilo Cara Que essa estratégia Ainda tinha as curadoras Curando a rainha E já era ó Empolgante Ainda tinha um gelinho Eu acho que congelei aqui ó Pra não Essa torre de bomba Não rir pra as arqueirinhas Ó E vou atezar O guardião e a rainha viva Ainda tinha uns maguinhos aqui Mais arqueiros E já era ó Esse ataque é muito forte cara Se você pegar a moral de utilizar É só você treinar É só você treinar Pé de desafio Você Aprender a fazer o guardião Walk É Dropar a barraca É só treinando Que você vai imitar Vai sair da zica Aí com essa estratégia Se você não conseguir Pé de desafio Com essa estratégia Aqui Cara Aí é Tá complicado mesmo Então é isso aí Espero que tenha gostado E que tenha te ajudado A ter uma noção Como utilizar É só você treinar Você dá umas treinadas Quando você pegar A moral de utilizar Esse ataque Você vai Dar altos PT Não esquece de deixar Seu like Seu like é muito importante Para o crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ative o sino Para você não perder Os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 O que é isso?